Agora vou dar uma dicasinha rápida sobre notebooks para vocês E separei aqui 3 páginas Uma da americanas.com, Ricardo Eletro e outra do Boa Dica O site dos fornecedores que eu falei com vocês Como você percebe aí que você tem o seguinte Notebooks hoje a partir de... Hoje né, que dia hoje? Hoje é dia 20, hoje é dia 5 de janeiro Você tem note aí hoje por 1.200, 1.100 Procura comprar um aí com uns 2GB de memória RAM Já tá bom, uns 160GB de HD Tá bom, leitor de DVD é fundamental Webcam também, né Uma tela aí de no mínimo 14 polegadas E o Windows, pode ser o que for aí Uma dica boa é compra com Linux E instala o Windows, tá Você vai economizar aí um dinheirinho já Um até uns 100, 200 reais Que é a diferença de uma máquina que vem com Windows e com Linux Tá, Linux é mais barato Aí você compra com Linux E instala o teu Windows, ok Aqui é um notebook da Ricardo Eletro Deixa eu ver, um Core i5, tá bom, tá ótimo 3GB de memória HD 320, DVD Ah, tem Bluetooth É, bom, bom também, tá Muito bacana 1.399, né Não tá tão caro assim Deixa eu ir até na categoria notebook aqui ver se Tem bastante coisa aí Deixa eu tentar mandar menor preço Deixa eu ver o que ele vai voltar pra gente aí Ah, lá 1.300, né Deixa eu ver na Americanas aqui Categoria notebook Deixa eu ver aqui se ele vai Deixa eu ver como é que eu volto na categoria inicial aqui Notebooks Mais vendidos, não Vou botar por menor preço Vamos ver Não é, mil reais Tá vendo Não, aqui é netbook Netbook é esse mais pequenininho Eu particularmente não gosto muito de netbook, tá Ele pode apresentar alguma dificuldade Alguma, não dificuldade Mas alguma complicaçãozinha maior Na hora de você ter que formatar Ter que reinstalar o Windows, né Pelo fato de ele não ter o leitor de DVD ou de CD Tá bom Tem que acoplar o negócio externo Ou então tentar instalar via USB Particularmente eu só Não gosto muito não Mas, pra quem tem Ah, ok Cada um quem gosta, beleza Ah, você tem um notebook aqui A partir de 1.200, né Então, tem um preço bastante interessante aí No BoaDica, tá Boadica.com.br Vou aqui em pesquisa de preço Computador Deixa eu ver aqui Ahn Notebookzinho Deixa eu pegar aqui todos Pera aí Ele vai começar com notebook, né Não, perdão Com netbook Deixa eu tentar achar um Deixa eu ir logo pra página 7 Deixa eu ver se ele vai apresentar algum notebook aí Não, não Deixa eu tentar fazer diferente Pesquisa de preço Computador Hum Deixa eu ver aqui Deixa eu ver um Um Apple, não Um compact Um SS Vamos ver um HP Vou ver quanto é que tá mais ou menos um HP aqui 719 Não, esse aqui também não é notebook Esse aqui deve ser netbook também Hum Olha só Na página 4 Pesquisando aqui, ó Eu achei um Não tá tão barato Mas, pô É um Notebook É o notebook, né Uma tela aqui de 17.3 polegadas É O processador dele É um Turion Dual Core Que mais 6 GB 500 de HD, né Cara É uma mega máquina Então Você pode encontrar também Máquinas muito boas aí Diretamente no site do fabricante Dica Aqui é sempre mais barato Do que Em qualquer outra loja, tá Boa dica É sempre mais barato Mais barato que Americanas Mais barato que Ricardo Eletro Que shopping Que rua E qualquer outra coisa dessa aí Tá bom? Bom, fechar aqui então E a próxima aula A gente então Começa a falar da parte de Prático Não, perdão A gente vai falar agora dos PowerPoints Tá bom? Eu vou agora Eu apenas descrevi Em termos de imagem Isso aqui Agora a gente vai ter um bloquinho De Teórico Sobre essas mesmas coisinhas Vocês já conhecem As peças As figuras Agora vai ser a parte Teórica Em forma de PowerPoint Vai ser uma aula Em forma de PowerPoint Ok? Até a próxima Tchau, tchau